bora lá galera dica gamer pra vocês que tem um headset que está desse jeito assim descascando é aquela parte da espuminha e vou falar pra vocês o que vocês devem fazer com essas parte que estava descascando eu fiz isso num headset meu e vou falar pra vocês o que deve fazer bora lá primeiramente você tem que pegar essas partidas descascando tirar tudo essa parte mais chata do procedimento depois que você descascou todo o seu headset esse aqui é o headset que eu fiz o procedimento vai ficar a parte da espuma que foi aqui que eu fiz o procedimento vai ficar tudo branco aí eu peguei essa tinta essa tinta aqui é tinta plástica mas no ideal é tinta de tecido eu não tinha aí eu usei esse daqui e ficou legal e o pincel aí você pega a tinta passa na parte aqui e nessa parte que você quer fazer procedimento e pinta aí fica novinho novinho porque não ficou 100% não fica assim por cento mas fica melhor do que deixar descascado né e essa é a dica de hoje em bora lá